Olha só, a gente já mostrou de tudo que é apreensão aqui, né? De drogas, de cigarro, aparelhos eletrônicos. Só que dessa vez, a gente chega com algo diferentão aí pra vocês. Fidel Alvarenga, então, chega ao vivo aqui na tela da RIC TV Record pra nos contar o que foi apreendido aí na região dessa vez, hein, Fidel? Bom dia pra você. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Cabelo humano, Ana. Essa apreensão ocorreu na Ponte da Amizade, ali na fronteira entre Brasil e Paraguai, aqui em Foz do Iguaçu, quando um veículo do Paraguai vinha do país vizinho, chegando aqui no Brasil, foi parado ali por servidores da Receita Federal. Os servidores encontraram um fundo falso nesse veículo e nesse fundo falso vários pacotes com 27 quilos de cabelo humano. e também dois transmissores de vídeo. Esses produtos, só o cabelo foi avaliado em 110 mil reais e os dois transmissores em 11 mil reais. O motorista do carro já é um velho conhecido ali dos auditores fiscais, já tem passagens por contrabando e descaminho e por conta disso acabou preso em flagrante. Uma apreensão aí que chama bastante atenção e bastante valiosa, né, Ana? Impressionante, hein? As imagens também são impressionantes aqui da apreensão. Obrigada, Fidel, pelas informações. A gente volta a conversar ao longo do RIC Notícias.